Ela é tão gostosa como Cupcake, rebola na bunda como a Blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um play stage, pode jogar droga no double cup, porque o jogo que eu jogo é sem antidop, ela tá gemendo muito e diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte. Eu fui eliminado, eliminado, eu fui eliminado, quem mais? Só que eu fui eliminado, eliminado, eu fui eliminado. Ei, 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 ei. Quando você foi eliminado, sabe que você ainda ficou em humilhação, acho que humilhante mesmo é eu ter perdido e tá fazendo um filho campeão. Na verdade, meu, o parceiro Zuluzão é que ficou engraçado na cara, ficou parecendo um prêmio de consolação, ele falou começa aí, Pionna, você perdeu mesmo e eu ganhei. É mentira, eu sei que o hip hop aqui, a gente sempre faz de rei. Eu tô zoando, caralho, não levanta o coração Não desperta a sua ira, senão vamos conversar com ele Desculpa, essa porra aí é verdade ou é mentira Prometo nunca mais não assim Vai pra legal e plantar a votação É muito da hora fazer o rap com meus irmãos E ter essa aglomeração Inclusive todo mundo sem máscara é o 15, né? Vai tá suave, se nós morrer hoje Eu tenho certeza que nós não se vê no céu Mano, você pensa, tio Céu, eu fico brigando, né? Céu, você falar que eu chamar você Pra mim isso é mais que argumento Pra mim isso é mais do que uma história Pra mim isso é mais do que entender Que o rap é feito de união Com pretos e também de trajetória Nessa mesma pausa do vídeo Cê tá ligado que tudo que eu faço É pra ser feito verdadeiro Todo mundo me falava antigamente Do Zulusão com batalha no Willian ganhar dinheiro Hoje vocês podem ver que eu tô fazendo isso A reviria Dia 22 tem lançamento O nome é Baiana Aí adivinha, Zulusão vai tá na Bahia Pronto, olha que bagulho da hora Minha vida hoje tá mudando Eu falei tanto que era segurança E a vida dos outros tava preservando Hoje eu tenho que preservar minha vida Hoje eu tenho que olhar pela minha batida E hoje eu tô vendo que eu sou Brasil Pog Frito fruto de racismo Mas também fruto de ira Isso tudo é verdade Manda pela verdade lá Que ela? Posso mandar a verdade Ei Vou fazendo aqui no free Ei Falava o grito de guerra Ei Vai falar você vai mentir Ei Mas sabe que sempre batendo é a demanda Aí o que eu disse que é o ponto de vista Pra outros caras virou-se a pagar Só que agora falando com os quartos Cê sabe que eu vou seguindo na humildade Mas eu amo todos vocês Na real isso é uma inverdade Ó Eu tenho que dar uma palavra mesmo Que eu posso um R.A.B Agora eu vou falar de fato Veríndico em verdade Porque mentira aí Verdade vira dois clichês Manda de camarada agora Nós já agride Falando aqui Você não ama nós É mentira aí Repel no Milton Você parece mais humilde aí É isso que dá quando sobe pra cabeça É brincadeira Eu vou mandar a rima Tá ligado no portal O que aconteça Manda a hora Sair da sua casa Pra fazer um rolê com os amigos Mas o que batalha Não é rolê No itinerário A gente corre vários perigos Enquanto os inimigos também Mandar-se foder Faz aquela rima Que não é clichê Caralho Eu tô rimando melhor aqui Do que naquela fase Isso eu digo pra você Acho que eu vou viver Só fazendo um free de campeão Mas se não tiver remissão É E E Oi A gente nunca dá palha Hoje eu tô na batalha Eu inventei o reféu E eu tomei o tio Lato É que soubeu que a gente já zola É porque o demício tá reunido E pra fechar o amo Vai tomando pro corona É que eu converso aqui Por isso eu rimo aqui no detalhe É o meme do Pernalonga Como nisso Fiz do campeão Não Nossa, freestyle Tá tranquilo Agora eu vou rimando Que o rap não é crime Então assim Na outra fase desse filme Agora eu vou passando Vou se você for a menú Uhul Euライ No Ei anderen Oi 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 Ei Oi Quem é o Willis? Quem é o Willis? Quem é o Willis? Mentira! Não vai, vai! Mentira! Quais os senhores? Vem! Júnior! Júnior não piou, hein? Agora! 3, 2, 1, 1! É, tá ligado que eu vou rimando nessa base e você sabe que eu não retalho? Hoje eu vim pra batalha e rimei palma, caralho! Nunca tinha rimado assim! Claramente eu olhei o Big Mike na frente e falei, caralho, é o Finn! Chegou o Big Mike de novo perdeu! 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 Perdeu a garrafa mais tranquilo que eu vou rimando na improvisação! Eu vou rimando, você tá ligado que eu te bato na bata? Agora você sabe isso, filho! Vai, 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 vai! Mas eu tô demais! Mas eu tenho que pena mais! Olha só também fazer um pouco acelerado, tá ligado? Na derrota que eu tô de camarada, eu vou mandando a rima pra mim Mostrando também que os caras pensam que a gente é de rima na cabeça, Pessoal! Que isso? Pô, você ganha agora nessa base e você tá pensando não, mãe! Não assistam, eu tô rimando tudo igual, tá ligado? Eu vou falar que é pro trás! Vai, vai, vem de flor do Mike! Ai, vai, vai, vem de flor do Mike! Vai, vem de flor do Mike! Ei, 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 ei! O freestyle é dele! O freestyle é nosso! É de quem quiser! O que me é! O freestyle é dele! O freestyle é nosso! É de quem quiser! O que me é! Ai, vai, vai, vai! Ai, vai, vai, vai! Ai, vai, vai, vai! Esse ano tem o especial do Roberto Carlos e a Batalha da Aldeia, vai fazer a Batalha do Yacht dele! Breve mais informações! Boa noite, família! Obrigado, essa foi a nossa transmissão! BDA 2020! Uma ótima segunda-feira! E se você não tiver uma ótima segunda-feira, enfia o dedo no cu e chega! Olha só! Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí! Eu tô sempre amado com minha mob inteira! Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir e começou! E agora eu só paro na segunda-feira! Olha só!